Está com sintomas de coronavírus? Você que é morador de Joinville, então preste atenção aqui. Sibeli Favre, a prefeitura de Joinville tem novas orientações para quem tem sintomas do coronavírus. Pois é, em Joinville o paciente não deve mais esperar o agravamento da doença para buscar ajuda médica. O David Sacramento vai explicar para a gente qual que é o procedimento que está sendo orientado agora para a população. David, então agora não tem mais aquela orientação de ficar em casa. Assim que perceber os sintomas, o que o paciente morador de Joinville deve fazer? Bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente no SCC Meio Dia. É isso mesmo, Sibeli. Não tem mais essa orientação. O aumento dos casos devido às variantes do novo coronavírus aqui em Joinville fez com que a prefeitura reorientasse a população. A orientação que é passada agora é que você que sentir qualquer tipo de sintoma da Covid-19 não deve mais estar esperando o agravamento do seu quadro de saúde para então buscar um atendimento. A orientação é que você deve procurar atendimento assim que sentir qualquer um desses sintomas. E tem o caso também das pessoas que já buscaram atendimento e que estão sendo acompanhadas por algum especialista. Se você sentir aí um agravamento no seu quadro, se notar também falta de ar, dificuldade para respirar, esses devem então voltar a procurar os médicos, a central de saúde, porque isso pode estar indicando aí uma baixa do oxigênio no corpo. E para evitar que isso aconteça, o paciente deve procurar o quanto antes atendimento. Nós conversamos também com o infectologista Luiz Henrique Melo, ele que é coordenador aqui da Secretaria da Saúde. Ele fala exatamente sobre esse agravamento e a importância das pessoas procurarem o quanto antes esse atendimento assim que sentirem esse agravamento. Vamos acompanhar. Ano passado nós tínhamos uma unidade de triagem, que era o centro de triagem Tupi, que basicamente era o local onde as pessoas se encaminhavam. Devido ao grande aumento do número de casos, várias unidades básicas estão atendendo também, fazendo essa situação. E, obviamente, os sintomas que chamam a atenção são os sintomas clássicos de febre, dor de cabeça, dor no corpo, sintomas respiratórios, nariz trancado, tosse, como manifestações importantes. Quais são as manifestações preocupantes? Aquela que você deve imediatamente procurar atendimento médico. As primeiras são para você fazer o diagnóstico. A segunda é em você tendo o diagnóstico ou não, quando você tiver falta de ar, quando você tiver dificuldade para respirar, isso pode ser um sinal de que a doença está progredindo e você deve ser imediatamente avaliado. A prefeitura também está reforçando a importância de buscar também os cuidados, manter os cuidados diante desse agravamento da pandemia aqui em junho e fevereiro. Agora nós vamos falar sobre os locais de atendimento que as pessoas devem procurar caso sintam os sintomas da Covid-19. Um desses locais é a Central Tupi. Lá o atendimento é das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Se você sentir qualquer sintoma, deve procurar a Central Tupi ou até mesmo qualquer unidade básica da família. Essas que ficam no bairro Aventureiro 3, tem também a do Costa e Silva e do Pirabiraba. Agora, as unidades que é o PA Leste e o PA Sul, que estão atuando como hospital de campanha, esses só estão atendendo pacientes que são encaminhados assim também como o Hospital São José. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, com as informações de Joinville e as novas orientações para pacientes, para pessoas que sentem os sintomas da Covid-19.